E aí povo, seguindo a linha de pegar as dúvidas mais frequentes, hoje vamos falar sobre tabelas. É comum, mesmo hoje em dia, gente confundindo as coisas e trabalhando com tabelas ou dados tabelados da forma mais errada possível. Isso não só gera ineficiência em páginas mal construídas, como também inviabiliza o uso dos dados das tabelas, tanto para a semântica, para o mecanismo de buscas, como também para o uso posterior, para algum crawler de dados. Primeiramente, o que é uma tabela? É um elemento gráfico, muito usado a qualquer hora que você quer representar uma série de dados, que não dá para exibir com uma forma única de lista. Então, vamos pegar um exemplo de tabelas. Eu tenho os calendários, tabela com horários de aulas, tabuada, previsão do tempo. E você tem até umas tabelas mais bombadas, tipo a tabela periódica dos elementos. Ela demorou, acho que, uns 600, 200 anos para ser construída. Vamos falar delas mais tarde. Bom, e o que temos de errado ao falar de tabelas em internet? De uma forma simples, antes de inventarem o CSS, isso aí você vai ver até os navegadores, até a versão 3 ou 4, não havia como se você diagramar uma página web. Não havia tags específicas para diagramação, apenas a exibição de dados e uma formatação simples, como o cabeçalho, o corpo de texto e as tabelas. Aí perceberam-se que usando tabelas você poderia controlar melhor os elementos e distribuir as informações na página de uma forma mais adequada para o usuário. Beleza, isso aí funcionou perfeitamente no comecinho. Mas há algumas... Problemas assim, algumas discrepâncias. Por exemplo, a tabela não foi feita para diagramar isso em toda e qualquer mídia ocorre isso. A tabela não é um elemento de diagramação, é apenas um elemento de dados. Além do que é um problema técnico na tabela, tipo o carregamento da página é atrapalhado por ela. Todo elemento que está dentro de uma tabela precisa ser carregado primeiro antes de ele exibir a célula. Entre outras coisas. Aí temos agora uma modinha de preconceito anti-tabela. Você fica usando aquele termo tabeless, quer dizer, sem tabela. O pessoal confunde isso de uma forma extremamente bizarra, tipo qualquer dado tabulado que precisa ser exibido em uma página eles querem exibir sem a tabela. Beleza, pensa que está fazendo conforme o gabarito da nova HTML. Só que o que acontece é que primeiramente há uns três problemas principais. Primeiro, você tem o trabalho de reproduzir comportamentos de tags já preparadas para esse fim. Em um universo onde se fala muito que é errado reinventar a roda, que você está perdendo tempo recriando coisas que já poderiam ser usadas que já tem, você está fazendo exatamente isso. Você está recriando a roda. E o segundo problema é sobre o céu do seu site. Isso é um problema grave, porque você não usando a tabela, você está fugindo da semântica. Simplesmente, quando o personalismo de busca for procurar sua página, ele vai tentar considerar que dentro do seu texto há elementos gráficos que estão de acordo com as normas. Mas, como a sua tabela improvisada não está normatizada, ele vai pensar que aquilo em alguma parte do texto pode tirar o seu ranking do Google. Isso porque ele vai pensar que, por exemplo, aqueles dados que estão dentro da tabela, podem ser apenas palavras soltas no seu texto, que estão lá apenas para que você ganhe referências. E isso, para o Google, é como se você estivesse usando palavras falsas e palavras erradas para dar mais relevância à sua página no mecanismo de buscas. Então, ele vai penalizar você e seu ranking vai descer violentamente. E o terceiro, como mencionado acima, são as questões dos plugins de jQuery e outros formworks, que não vão funcionar adequadamente em tabelas que não estão normatizadas. E, sobre a questão de normas, eu vou deixar também o link direto para o W3C, que fala exatamente sobre a regulamentação do uso do elemento da tag table dentro da nossa HTML. Para você que pensava que a HTML5 não possuía mais a tag table, Então, temos aqui uma sessão completa, datada de 4 de fevereiro de 2014, explicando todos os elementos da tabela, um por um, normatizando, regulando, explicando, dando forma de uso, critérios, exemplos aqui. Agora, vamos preparar a nossa tabela. Vamos supor agora duas pessoas. Essas pessoas vão chamá-las de Zé e o João. Vamos pegar alguns dados sobre o Zé e o João. Digamos, o Zé tem 65 quilos. O João tem 95 quilos. Mais alguns dados importantes. O Zé tem 1,44 de altura. O João tem 1,92. O nosso amigo Zé, ele gosta de melancia. Vamos supor que o Zé já esqueceu de melancia. Pronto, melancia bonita. O João não gosta de melancia. Então, olhando por isso, nós temos alguns dados soltos. Esses dados podem vir de qualquer ordem, de qualquer forma. Nós precisamos ordenar esses dados com um elemento gráfico que permita a rápida realização e a rápida interpretação desses dados, a fim de que nós possamos, mais tarde, extrair algum tipo de informação a partir disso. Então, nós contamos eles em forma alinhada. Vamos pegar os tipos de dados, né? Vou colocar a lateral, nome, altura, peso e gosto de melancia. Vamos tentar separar aqui quem do nosso população tem predileção por melancia, né? Então, vamos lá. Primeiro nome, Senhor Zé. Tem o peso de 65 quilos. Uma altura de 1,44. E ele gosta de melancia. Já o nosso amigo João tem 1,92, 95 quilos e detesta a melancia. Agora, se colocamos umas linhas para melhorar a visualização, temos uma tabela. Aí, você já pode fazer suas análises, dizer que na sua população, as pessoas de menor peso gostam de melancia, porque querem ser saudáveis, blá, 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 e coisas assim. Agora, vamos ao nosso sistema prático, não. Vamos interpretar a nossa tabela dentro do HTML. Primeiramente, vamos fazer tudo, não vai precisar de um bonitinho. Vamos começar a escrever a nossa tabela agora. Já começou a ser formada uma tabelinha aqui. Certo, seu moço. Toda tabela tem, pelo menos, pode ter até 3 divisões. Bem simples para identificar seus elementos. Vamos para a primeira divisão, que não é obrigatória. Outra rede, que é o cabeçalho da nossa tabela. Este rede aqui, ele pode conter qualquer outro elemento normal da tabela. Vamos usar primeiro um tr, que é o table hall, que é a linha da tabela. Neste primeiro, eu vou usar para destacar nossos elementos. Tr também é table range, mas no caso específico para coluna. Então, vou usar para destacar nossos elementos. também mais uma outra linha aqui em cima, essa linha vai ser o cabeçalho geral da nossa tabela, quer dizer eu posso colocar o golimentos html aqui, mas para destacar isso aqui, tudo que está em TableHead não tem problema semântico em relação aos nossos dados, obviamente nós podemos ter também um tfoot, que seria o rodapé. Uma curiosidade para vocês, o tfoot, que é o foot e o rodapé da tabela, não precisa estar necessariamente no finalzinho da declaração dela. Isso automaticamente é interpretado pelo navegador. Botaram esse CoursPen aqui, estou juntando quatro colunas da tabela com ele, por isso que o pessoal sempre adorava a diagramação com tabela. Será relativamente fácil você ter uma estrutura com ela. Bom, agora vamos ao nosso corpo da tabela. Este tbold, ela é a única parte obrigatória, que são os dados. os dados. Não que você esteja obrigado a usar o tbold ou tred, mas isso deixa a sua tabela bem mais funcional. Voltando lá, cada linha é dada em um TR, certo? Agora vamos aos dados em si. Para o dado nós usamos o td, seria table data. E neste td, estamos lá. Temos a... quem era o tiozinho... o Zé. Nosso amigo Zé, mais outro coluno de dados, tem 1,44 metros de altura. Tem que usar a vírgula aqui, que é uma notação humana, não? Os clamadores são acostumados a usar o ponto. Ele tem 65 quilos. A maiúscula, né? Vamos fugir ao português. E é um sujeito que gosta de menancia. Precisamos agora de mais uma linha. Na preguiça, você vem, copia e cola a outra. João, 1,82, não lembro. Notem-se que caras grandes não gostam de menancia. Beleza, né? Agora vamos dar um ajuste melhor nesta tabela com css. A borda da tabela. Dois pixels. Do shad. Uma borda mais fresca assim. E agora os nossos... Campos de dados, né? Deixar esta um pouco mais clara. E temos assim uma tabela bem definida. Totalmente dentro da padrona semântica. E se você analisar bem, ela não é difícil de ser construída. Ela é bem simples até. Se necessariamente não precisa usar o t-heat, t-bood e t-foot. Mas... Isso vai deixar ela bem mais organizadinha. Mais fácil de ser lida. Mais fácil de ser removido e extraído esses dados. A outra parte aqui que eu vou colocar... É que o t-heat... E também não precisa ser necessariamente usado unicamente dentro do... T-heat aqui. Esse t-heat, desculpe. Não precisa ser necessariamente só usado dentro do t-heat. Porque... Vou pegar a outra tabelita que eu tenho de exemplo aqui. Essa outra tabela aqui... Que é a nossa famosa tabuada. Eu preciso que uma das... Colunas da linha seja um dado adicional. Temos uma tabela de... Muitas dimensões aqui. E ela passa... Sem necessário aqui dentro. Mas ainda assim se permanece semântico. Porque a extração de dados aqui dentro... É muito simples. Qualquer sistema automático vai só no TD. E vai relativamente ignorar os THs. E isso como elemento de HTML também é muito mais fácil de ser trabalhado. Mais fácil até para o usuário final. Que não vai poder ter até o benefício de plugins e outras coisas. Para facilitar a visualização. E a tabela também pode ser inserida dentro de uma tag figure. Não é difícil. Basta usar a tag certa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.